Oi, oi lá no Angola, oi mandou me chamar Essas horas de Deus, essas horas de Deus eu peço sua benção Balanceou, balanceou, balanceou a coroa do Ei Balanceou, eu vim de tão longe, vim no návio negreiro Aqui nessa terra, aqui nessa terra eu vim trabalhar Balanceou, balanceou, balanceou a coroa do Ei Balanceou, eu vim de tão longe, num návio negreiro Eu peço pra Deus, eu peço pra Deus que perdoa os feitores Balanceou, balanceou, balanceou a coroa do Ei Balanceou, aqui nessa terra o negro trabalhou Esse é um lamento de negro, lamento de sofredor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá